O Lucas tem 21 anos. O jovem chegou a sair de casa para fazer faculdade de isotecnia, mas resolveu voltar para a propriedade da família e seguir trabalhando com o seu Fernando. A vontade é continuar por aqui e procurar cada dia melhorar mais, junto com o meu pai. Correndo atrás, a área aqui é muito grande. A gente querendo crescer tem muito como a gente melhorar aqui no campo, tem uma fonte de renda muito boa. Os dois têm 60 vacas no total. 48 estão em lactação. A família aderiu ao programa Baldo Cheio em 2008 e isso vem ajudando na gestão do negócio. A evolução foi astronômica. Graças a Deus eu consegui evoluir uns 200% a mais, até muito mais do que isso. Então eu estou muito satisfeito. Ganhei qualidade de vida, ganhei saúde. A minha família está muito satisfeita comigo aqui. Eu chego em casa, percebo que eles estão satisfeitos. Então o ganho foi muito bom mesmo, muito satisfeito. E o acompanhamento técnico é essencial. O produtor tem que procurar ter uma assistência. Em 10 anos a propriedade deu um salto na produtividade. No começo eram 300 litros de leite por dia. Hoje já são cerca de 1.200 e com uma rentabilidade muito maior. Para o seu Fernando, o acompanhamento técnico teve papel fundamental nessa mudança. Não adianta. Se você quiser inventar certas coisas, você pode até dar certo, mas dificilmente vai dar certo. Você tem que ter um acompanhamento. Você tem que estar sempre discutindo, buscando informação, ler alguma coisa. Se você ler alguma coisa diferente, você conversa com o técnico. Eu li tal coisa, vamos fazer, vai dar certo. Se não der, se não der, você não faz. O Pedro é o técnico responsável pela propriedade. O objetivo do programa Baldo Cheio é buscar o custo mais baixo possível. É diminuição de custo e dar ao produtor dignidade. Recuperar o que ele perdeu ao longo dos tempos, de não conseguir ganhar dinheiro para manter o filho dentro da propriedade. Então a gente está aqui na propriedade do Fernando, onde trabalha ele e o filho. O filho saiu para fazer uma faculdade, desistiu, voltou e está aí trabalhando. Hoje os dois com 1.200 litros de leite. Sem mão de obra de fora, só os dois. O produtor interessado em aderir ao programa deve procurar o coordenador ou instituição responsável. A gente tenta trabalhar com o produtor que nos procura. Porque a gente pensa o seguinte, tudo que é oferecido não tem valor. E quando o produtor procura, a gente tem liberdade para continuar com ele no projeto ou não, se ele não seguir as partes combinadas. Não existe nada obrigado, é tudo combinado. Como diz o outro, a gente tenta fazer honrar o fio do bigode. Combinou, tem que ser cumprido. Para o balde ficar realmente cheio, o produtor deve ser atuante e trabalhar com inteligência. O principal dever dele é fazer anotações de tudo que ele tem relacionado à produção de leite. Se você não mensura, você não tem como consertar, não tem como corrigir. Então, ele é obrigado a pesar o leite uma vez por mês, anotar cios, partos, anotar tudo que se compra e tudo que se vende, anotar a temperatura, proviometria, porque isso tudo faz com que a gente trabalhe a pastagem principalmente. Porque o melhor alimento para a vaca é o capim. Então, a gente foca a pastagem. Na realidade, o produtor de leite, antes de mais nada, ele tem que ser um bom agricultor. Ele tem que saber formar o seu pasto. Então, o primeiro trabalho que a gente faz dentro da propriedade é coletar a amostra de solo, para poder corrigir a terra, para poder ter uma pastagem com muita produção e qualidade. A pastagem, se ele tiver acompanhamento, mas se não fizer a pastagem dele, não adianta ele ter o teto. Ele pode vender as vaquinhas dele e procurar outro ramo. Porque não adianta ele ter o teto se ele não faz a pastagem dele. Não adianta o doutor Pedro vir e chegar aqui uma vez ao mês, a gente sentar aí duas, três horas, conversar, se eu não fizer o que foi discutido. Se não fez, fala com ele. Agora, se fez, também fala.